Mais uma empresa de ônibus ameaça fechar as portas e aumentar a fila de desempregados na capital acriana. De acordo com os trabalhadores, quando as empresas fecham, não sobra dinheiro para fazer acordo trabalhista, ficando assim um trabalhador sem emprego e sem dinheiro. O sindicato dos motoristas e cobradores temem novas demissões. O proprietário da empresa Via Verde, que detém 27% dos serviços de transporte coletivo de Rio Branco, enviou esta carta para vários órgãos, da Justiça do Trabalho, sindicatos e prefeitura. Ele está anunciando que a qualquer momento pode fechar as portas e 200 funcionários perderão seus empregos. A Via Verde Antiga Aliança pode ser uma história parecida com a da empresa São Roque. Há seis meses, a firma fechou, deixando quase 400 funcionários sem receber seus direitos. De acordo com o Valderico Luiz dos Reis, a Via Verde está sendo obrigada a pagar dívidas trabalhistas da São Roque. A Justiça do Trabalho entende que elas eram sócias. Uma fechou e a outra assume o passivo. O proprietário esclarece que paga 60 mil reais por mês com dívidas da antiga aliança. Agora a Justiça começou a reter o dinheiro para o acerto de contas da São Roque. 50 mil reais já foram bloqueados e ele pede que se investigue, porque nunca foi sócio da São Roque. Isso quer dizer que a empresa é a mesma do Grupo Econômico, mas nunca foi, não tem documento nenhum que prova que a Via Verde era da São Roque. Simplesmente nós guardávamos o ônibus lá, a gente chegou até a vender para ele, deu um prazo de 90 dias, sem documento nenhum, porque se ele pagasse a empresa era dele. Mas como ele não pagou, a empresa não é dele. Na carta, Valderico aponta que a São Roque tinha filiais em cidades de São Paulo e Minas Gerais e que a Justiça deve buscar os bens dos verdadeiros sócios para cobrir as dívidas com os trabalhadores. Desde a semana passada, todo o dinheiro que entra na conta bancária da Via Verde está sendo bloqueado pela Justiça. A empresa começou a sentir os reflexos. A partir de hoje, não tem cesta básica nem adiantamento de salário. Se continuar assim, a Via Verde vai ter que fechar as portas. Não dá mais nem para fazer as compras. Só de óleo diesel por dia são 10 mil reais. O sindicato dos motoristas e cobradores tem medo que a história de demissões volte a se repetir. Quando as empresas fecham, não sobra dinheiro para fazer os acordos trabalhistas, ficando trabalhador sem emprego e sem dinheiro. A gente fica temeroso e muito preocupado porque são mais pais de família desempregados e sem receber os seus direitos trabalhistas. A direção da Via Verde que ajuda de todos os órgãos para evitar o bloqueio do dinheiro apurado no dia a dia. Só depois de um processo julgado é que se decida quem vai pagar a conta.